Infelizmente, é cada vez maior o número de pessoas que sofrem com doenças raras pelo mundo, até por nossa longevidade ter aumentado. Confira nesse vídeo oito famosos do Brasil e do mundo que são portadores de esclerose múltipla. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando. Oi, gente. Primeiro, deixa eu pedir, curte o vídeo e deixa eu te explicar o que é esclerose múltipla. É uma doença crônica e progressiva que afeta o sistema nervoso. Ela piora à medida que o sistema imunológico é danificado. Uma substância chamada mielina, que protege as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal, quando elas aparecem, bom, lesões e cicatrizes ficam pelo corpo. Mas a doença tem tratamento. Jack Osborne descobriu ela quando a filha nasceu em 2012 e ele estava perdendo a visão. Ele é filho do roqueiro super famoso Os Osborne. E o pai acredita que apesar da doença, o filho ainda vai curtir muita coisa nessa vida. E claro, ao lado dos filhos e ao lado da família. Bom, a família é super importante nesse momento e o Jack tem uma família linda, claro, pra estar do lado dele. A nossa lista segue e eu vou te perguntar. Já curtiu a série Família Soprano? Pois é, é um grande sucesso da Netflix e das plataformas de séries. E nela tem a atriz Jim Lynn Singo. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 20 anos de idade. Segundo ela, não foi nada fácil. Mas somente agora, depois dos 30 anos de idade, é que ela veio contar, revelar para o público que sofre dessa doença. A atriz afirmou que viveu por muito tempo em negação. Ela não queria acreditar ou aceitar que sofria de esclerose. Ela tinha dificuldades na fala e também no toque. Mesmo assim, preferiu viver. Tem também nessa nossa lista Selma Blair. Em agosto de 2018, a atriz revelou que foi oficialmente diagnosticada com esclerose múltipla em um post do Instagram. Na ocasião, ela que é super conhecida por séries e filmes, dividiu com os seguidores que estavam sofrendo com sintomas por muitos anos. Estou com fraqueza? Às vezes eu caio e deixo as coisas caírem. Minha memória é nebulosa e meu lado esquerdo está sem direção com um GPS quebrado, disse ela. Mas estamos seguindo e eu como um rio sei onde quero e vou chegar, vou sim vencer, apesar dessa doença. Tem também nessa nossa lista outra grande atriz. Você já ouviu falar na série Disque Amiga para Matar ou Onde Está Samanta? Pois é, um grande nome do cinema, Cristina Epogate, em agosto de 2021, revelou aos 49 anos de idade que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A notícia teve uma grande repercussão nas redes sociais justamente por ser o mês da conscientização sobre a doença. Na ocasião, ela disse que vive uma estranha jornada, mas que quando recebeu o apoio das pessoas com a mesma condição, o caminho ficou mais fácil. Segundo ela, a vida segue, a estrada sempre segue e a gente sempre vai ter uma batalha, uma coisa para correr atrás e é assim que eu acredito. Eu tenho que ter força por mim e por minha família. Vou vencer e vou viver muito, disse ela, uma grande estrela do cinema. Chegamos então às estrelas nacionais da TV brasileira e a gente começa por Ana Beatriz Nogueira, atriz de Caminho das Índias, de Puro Amor, de Pecado Capital e de vários grandes sucessos da TV Globo. Em 2009, Ana foi diagnosticada com uma forma branda de esclerose múltipla. A confirmação aconteceu no meio das gravações de Caminho das Índias, enquanto ela tentava trabalhar, tentava atuar, ela sentiu que o comportamento de suas mãos e também a direção estava um pouco diferente. Ana, durante muitos anos, não contou para o público que sofria dessa doença, mas em 2021, ela achou que era a hora, uma hora importante de revelar e receber o apoio de muita gente dentro e fora da TV. A gente chega a Cláudia Rodrigues, uma das maiores humoristas, atrizes, que, claro, muita gente ama nesse país. Cláudia convive com a doença autoimune já há duas décadas. Ela foi diagnosticada com a doença em 2006 e se afastou dos trabalhos da televisão para dar início ao tratamento. A atriz e humorista, que ficou conhecida por seu papel no seriado A Diarista, também se submeteu a um transplante nos Estados Unidos. Até hoje, ela é um grande exemplo para muita gente, não só que sofre de esclerose múltipla, como sofre de outras doenças. É sempre bom ver a alegria da Cláudia Rodrigues, ela que se casou com a sua ex-empresária recentemente e está muito, mas muito feliz. Olha só, lembra da grande família? Claro, Guta Stresser deu vida a ninguém menos que Bebel durante 14 anos no seriado da TV Globo. Já aos 49 anos de idade, durante as gravações do Dança dos Famosos, na época Domingão do Faustão, em 2020, ela buscou ajuda médica para saber de algumas coisas que estavam acontecendo com seu corpo. Após uma consulta com profissionais de diferentes áreas, ela fez uma ressonância magnética em janeiro de 2021 e recebeu o diagnóstico da doença. O Brasil sofreu muito com ela, mas ela recebeu a ajuda de Cláudia Rodrigues e vários famosos e hoje está reaprendendo a viver. Claro, a gente também está torcendo por ela. A última dessa lista e mais jovem, 39 anos de idade, é a atriz e diretora Ludmilla Dyer. Ela ficou famosa no país inteiro com sua participação em Malhação no início dos anos 2000. Agora, em 2022, ela revelou para o público que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A atriz que mora nos Estados Unidos disse que os primeiros sintomas que ela sentiu foi um problema com a visão e com a cognição. Ela também revelou que o ano passado preferiu mudar toda a sua alimentação e fez todo um tratamento para controlar a doença. Ludmilla foi às redes sociais, fez um desabafo longo, mais de uma hora conversando com o público e com especialistas e muita gente pedindo para ela não desistir e ter muita fé. E aí, você conhece alguém que sofre de esclerose múltipla? O que essa pessoa faz para viver mais e melhor? Todo dia, como você sabe, tem vídeo novo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.